Bem-vindos, álbum da Gnerd! Vamos conferir os últimos filmes do Festival Varilux de Cinema Francês 2019. Então fica ligado aí! Bom, e nesse último vídeo a gente vai falar sobre três filmes, né? O Boas Intenções, o Amor Segunda Vista e o Filhas do Sol. É, e vamos começar aqui então a nossa análise pelo Boas Intenções. Bom, e o filme ele conta a história da Isabelle, né? Ela dá aulas de francês pra imigrantes que estão chegando na França. E aqui ela acaba se envolvendo com cada um deles, com as necessidades deles, né? E acaba entrando no projeto de ajudar eles a conseguirem a carteira de habilitação, né? É, e esse é um filme que trata de temas super importantes, mas de uma maneira infelizmente muito artificial. Então assim, ele trata de questões como xenofobia e outros preconceitos, só que de uma maneira muito estereotipada. Então acaba até desvalorizando um pouco a discussão. É, a gente tem vários estereótipos reforçados pelo filme aqui. A gente tem a professora fracassada, o brasileiro que só pensa em samba na França, a mulher do leste europeu que ela é sexualizada e tal, a chinesa introspectiva que só pensa em estudar, a francesa que é muito rude com as pessoas, né? E ao fazer piada disso, a gente achou que pelo menos eles evoluiriam os personagens, que eles sairiam desses estereótipos em algum momento do filme, mas no fim das contas eles só enfatizam essas características, o que deixa assim a trama super pobre e super previsível. É, a atriz principal aqui também, a Anis Jawi, traz uma personagem que não é muito carismática também, é outro elemento que não ajuda muito a gente a gostar do filme, né? É, e eu vou te dizer assim, os diálogos são tão pouco críveis que acaba ficando assim super artificial. Acho que toda tentativa de altruísmo ou de ajudar alguém necessitado ficou tão fora de contexto, assim, tão pobre que se perdeu na própria narrativa. É, o filme ele fala muito de preconceito, né? Então, aqui quando o roteiro traz personagens preconceituosos, os personagens eles são tão óbvios, são tão estilo Caco Antibes, que fica difícil a gente acreditar quando a gente sabe que na verdade o preconceito mesmo, ele acontece nas sutilezas das coisas, né? Exato, num próprio olhar de desprezo ou numa fala ignorada. Então assim, existem muito mais possibilidades, né, de preconceito do que o filme traz. Acho que o filme traz como algo muito caricato. É, quando o filme mostra ali um personagem dizendo eu odeio o pobre e tudo, a gente vê que é algo artificial, que as pessoas na verdade elas não agem de maneira tão clara e tão óbvia quando elas estão sendo preconceituosas, né? E acho que a melhor parte do filme é aquela turma, né? Que é um pouco carismática, é no meio estilo assim, escolinha do professor Raimundo, mas acho que agrada em alguns momentos, tem algumas piadas engraçadas ao longo do filme. É, é um filme que usa aquela fórmula da professora ali, que tá trabalhando os alunos, tenta cativar um pouco, é uma fórmula conhecida, mas que aqui não traz nada muito inovador também, né? E eu acho que assim, assim como o título do filme, que se chama Boas Intenções, eu acho que esse filme tem boas intenções, mas infelizmente ele consegue atingir um ponto completamente oposto do que ele pretende. Bom, e a nossa nota final pro filme Boas Intenções é 2. Bom, e agora vamos falar um pouquinho do filme Amor à Segunda Vista. E aqui a gente acompanha a história do Rafael, né? Que ele acorda de repente num dia em que a esposa dele nem reconhece ele mais, né? Então no filme a gente vê a tentativa dele de tentar fazer a esposa se apaixonar de novo por ele. Ah, esse é um romance delicado, envolvente, é lindo de assistir. Mesmo que já utilize uma fórmula conhecida, né? De alguém adormecer e acordar numa outra realidade da própria vida. É, aliás, esse filme até lembra um pouco aquele filme Um Homem de Família com o Nicolas Cage, né? É uma fórmula bem conhecida desse homem que acorda em outro lugar e tal, mas ele dá até um toque único no enredo aqui e, vou dizer até sem spoilers, né? O desfecho é um pouco diferente dos filmes que usam essa fórmula. E o roteiro é profundo, consegue desenvolver os personagens e a gente fica muito envolvido com tudo que acontece nesse filme. É, tem um toque de humor ali, as piadas aqui funcionam bastante também, né? E o cinema todo gargalhava, assim, acho que assim, o tom de humor que eles usaram é um humor mais inocente, delicado, assim, que ficou muito bem nesse filme. As atuações também estão ótimas, é o François Sevier que traz o personagem principal aqui, ele traz um personagem carismático, a gente compra demais aquela luta dele, o envolvimento dele com toda a história também, e eu gostei demais das atuações aqui nesse filme. E a Josephine Jappi também tá muito bem nesse filme, ela dá esse ar delicado, linda, assim, pra esse filme, ela realmente tá, assim, atuando muito bem. E, assim, os dois têm uma química muito legal, que deixa o filme mais envolvente ainda. O Benjamin Lavé também, que ele tá muito engraçado, aqui é o alívio cômico desse filme. Eu adorei o personagem que eles colocaram aqui, que tem um arco bem engraçado também. Então esse é um filme de romance leve, bem engraçado, que a gente realmente recomenda, né? Então a nossa nota final pro filme Amor à Segunda Vista é 4,5. Oi, agora vamos falar um pouquinho do filme Filhas do Sol. Então esse filme é bem forte, ele vai contar a história de um batalhão de mulheres que vão lutar na Guerra do Kurdistão. A gente acompanha toda a história aqui na perspectiva da Bahar, que é a líder desse batalhão chamado de Filhas do Sol, né? E esse batalhão é todo composto por mulheres que realmente passaram ali nas mãos dos homens do Estado Islâmico como prisioneiras e escravas sexuais, né? E esse é um filme bem intenso que a gente vê, assim, essas mulheres completamente marginalizadas dentro daquela sociedade que elas vivem, mesmo com uma vida de abusos e de privações, elas ainda continuam lutando pelo lugar ao sol, né? É um dos elementos que eu achei fantásticos nesse filme é a retratação dessas mulheres não só como vítimas da guerra, mas como líderes da resistência, né? A narrativa é muito bem construída e eu acho que um grande ponto que também é a montagem. A montagem desse filme, assim, tá incrível. É, a montagem mescla o tempo inteiro flashbacks da vida passada da Bahar, de tudo que ela sofreu, de tudo que ela passou, com momentos da vida atual dela, né? Aliás, todas as transições entre os flashbacks e, né, de toda a vida de sofrimento dela do passado e de toda a força atual, estão assim, ó, incríveis. Tem um zoom forte no olhar, no rosto de quem passou por tudo aquilo que convence demais. Aliás, a montagem mostrando tudo que ela passou e aí, quando volta pro tempo atual, mostra aquele olhar dela. É uma maneira de contar a história que a gente, vendo só o olhar, já imagina tudo que ela tá pensando, tudo que ela passou. Aquele silêncio dela conta muita coisa, né? E que atuação fantástica também dessa atriz, a Farah Honey, né? Achei sensacional todo esse conjunto, né? E, além disso, a gente também tem aqui a Mathilde, que é uma personagem, né, que é uma correspondente de guerra francesa. É, aqui ela representa o olhar de uma pessoa de fora, né? E ela acaba estabelecendo um vínculo com a gente que tá assistindo o filme, que também é um olhar de fora, que não tá ali mergulhado naquela guerra, mas que tá observando, né? E aí, é uma personagem que tem o próprio histórico dela de drama junto com a guerra, né? E aí, a direção da Eva Husson consegue fazer algo fantástico também, que é retratar muito o protagonismo feminino numa sociedade extremamente machista e patriarcal, como é aquela, né? E aí, na fotografia mesmo, ela acabou optando por um filtro bem clássico, mais amarelado, assim, pra retratar essa guerra no Oriente Médio. E uma trilha sonora pesada, assim, solene, pra retratar justamente o tema da guerra e de sofrimento e resistência daquelas mulheres que passaram por tanta coisa. Esse é um excelente filme de drama com a temática de guerra e muito bem executado. É, ele é muito bem planejado, muito bem executado, com uma cadência um pouco mais lenta, mas que a gente realmente recomenda esse filme Filhas do Sol, né? E a nossa nota final pro filme, então, é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E, galera, não deixem de conferir nossos outros vídeos sobre o Varilux 2019, já que a gente fez vídeo de todos os filmes do festival desse ano, né? E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho